Pode ser. E as badalhocas? Dois e badalhocas, por favor. Se te querem as badalhocas, faz favor. Quanto é que é isso? É tudo 50. Tudo 50? Ah pá, assim tá melhor. Sim senhora. Ai, tu não conhecês o Mironis? Mironi? Ai, eu sou vendedor. Sou vendedor de carros luxuosos. Ah, olha para isto. Ninho, nininho. Não estou a gostar deste aqui, da pinta deste. Epá, epá, não foi o cigano, o cigano não fez nada, senhora gentil. Não fez nada, o cigano, senhora gentil. Epá, mas estes senhores agentes não pagaram a zona VIP. Estão aqui a invadir a zona da gente. Ai, mas isto já não há respeito. A gente paga, tem dinheiro na mão. Isto é festa privada, fecha a porta. Vou ser lixeiro. Agora eu sou lixeiro. Estou aqui a porta. A de onde ir? Isto é em várias portas. Espera aí, qual é que tu sei isto? Já sei isto mesmo? Já. Deve estar deste lado. Ai, tenho que comprar um telemóvel. Senhores. Vai, olha para ele. É o Zé Mironis. Zé Mironis. Zé Mironis. Ai, está trancado. Desculpa. Onde é que está a puta da chave? Ah, está aqui. Espera, ainda não? Agora sai. Ai, como é que estáis? Estáis bem, primo? Senhora. Olha para mim. Ai. Vais cantar uma cantiga, primo. Tu não me quiseste. Estás bem, primo. Estás bem. Estás bem? Estás bem com o estilo lá nininho. Cabelo fechado para trás. Brinquedora. Ai, caralho. O neninho fora de RP é falso. O verdadeiro é do RP. Olha, primo, o que é que estás aqui a fazer da cidade? Olha, vamos aqui roubando umas pessoas. Ai. Quero dar umas criancinhas ao destino. Atropéda quem vires. O que é que se passou? Olha, levaste uma parede invisível. Ah, sei isto. Ah, sei isto. Ai, senhora. Ai, primo. Isto é muito perigoso. Ai, vai lá ter a garagem principal. Isto dá para comprar um carro, primo. Um telemóvelzinho. Ah, e depois ele nos rouba. Não, mas quem rouba somos nós. Nós. O preto dá com um telemóvel. Não é? Calhar não. Tem que ser calhar não, calhar não. Ui, uma moça. Comprar comida também. Onde é que está o telemóvel? O telemóvel é o terceiro. Ah, pois é. Queres tirar a carta ou queres ser fora da lei? Ai, sou fora da lei, sou cigano. Eu sou cigano, mas sou cigano honesto. Ai, é cigano honesto. E na carta ou queres pesados. Ai, tu és uma vergonha de cigano. Já dizia ao teu pai, Nininho. Ai, não digas isso. Ai. Vamos embora. Agora. Sabes que a família Mironis nunca tira nada. Ciga. Vai, mete música cigana. Ai, e onde é que está aí? Não há música cigana, racistas. Vista puta. Vista puta. Vista puta. Vista puta. Vista puta. Ai, que este jogo nunca mais acaba também. Que eu já toque uma unha. Deve ter o primeiro carro a arder daqui a pouco. Ai, que uma meata para o estufo. Vinha um pinto a 40 euros. Ai, isso está muito caro. Está muito caro. Está muito caro. Ai, o cigano não paga. O cigano não trouxe carteira. Diz aí. Receba mensa VIP para o cigano. Diz que queres uma mensa VIP para o cigano. O que é daquilha? O que é isto? É a miúda. É a miúda. A babelhoca. Vamos lá, primo. Não sei o que é isto. Estás aonde? Não sei. De outra vez. Vai, agora comece a reservada. Ai, mãe. Olha para ele e fugiu. Primo. Isto são as seguranças. Exatamente. Ai, espera aí. Espera aí. Ai, primo. Espera aí. Ai, é para o cigano. Olha para ele. Olha para ele. Tem que reconectar. Espera aí. Tem que reconectar. Espera aí. Não entra já. Não entra já, primo. Não entra já, primo. Vamos embora. Aí está. Ai, não me digas que já fecharam. Ai, não pode ir. E o outro assim? Já pagaram? E eu? Já, já. Já pegou o VIP. Já sim senhora. Já não está cá ninguém. A polícia. Ai. Ai. Está aberto. Já está aberto. O que é que se passa aqui? Olha para ele. Isto já está aberto ou não? Olha para ele. Isto já está aberto ou não? Está aqui a polícia. Ai. O que é isto? Estão para fazer rodinha? Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Ai, senhora gente. E não foi o cigano. Vai, são os ciganos. Ai, não foi o cigano. Ai, não foi o cigano. Ai. Senhor polícia em bar de meninas. Fardado. Ai. Vamos lá. Acompanhe-me. Vamos embora. Onde é que começou a levar aí? Olha, sala VIP. É para aqui filho. Mirone. Anda aqui. Mirone. Ai. Já não há respeito. Mirone. Olha para mim. Olha para isto. Olha para isto. Parece um gótico. Anda para a nossa mesa VIP. Aqui atrás pá. Vamos para o VIP. Ai. Este está aqui de capacete. Diz-me. O melhor capacete deste. Diz-me. O melhor capacete deste. O melhor capacete deste. Ai. Parece que é capacete de calhardão. Ai. Este vem com o tapa na boca. Ai. Traga lá. Mas é uma garrafinha para aqui para a mesa. Ai. Eu ouvi dizer que havia aí umas badalhocas. Um Jager Masterzinho. Pode ser. E as badalhocas? Dois e badalhocas, por favor. A gente quer as badalhocas, faz favor. Quanto é que é isto? É tudo 50. Tudo 50. Toma lá. São dois Jager Master. Pronto. Toma lá a grujeta. Ai. Claro. Se faz favor. E. Para aqui para cima. Um velho de 300 mano. Oh. Nininho. Tu queres dar umas passas? Ai. Tenho uma private aqui. Ai. Estou a ser da tua. Que isto é melhor por causa do Covid. Covid. Olha aqui. Olha o DJ. Deixa lá ver aí. Olha ali. O que é que é isto? Ai. Posso ter um DJ. Deixa o meu primo tocar aí. Vamos ouvir aí. Deixa o Tari. Ó primo. Eu não ouvi. Ai. Tira a garrafa. Olha a garrafa lá em baixo já. Ai. Eu tome a banda. Somos os únicos da Skatec. A. É. Que isto é. É. Que isto é. Que isto é. o que é que eu sei aqui ó Primo queres dar uma coisa uma empregadozinha vou tirar aqui uma empregadozinha Primo podes tirar é aí Ah tá ai ai que é que que são estes na sala VIP ai ainda por cima do dragão sai daqui aqui tá reservado lá para baixo já não há respeito e liga e então preparei-vos aqui as cervejas vou dar uma a cada um obrigado e já vem grujeta e tudo homem e e as badalhocas estão onde é aí faz favor e obrigado olá que grandes malucos para assaltaram pela varanda não obrigado onde é que senta aqui ó primo isto é bom ai chamava da lhoca vai precisa de alguma coisa aí então este amigo é quem tu pagaste e a zona VIP é segurança Ah tá bem não sabia talvez investido motoqueiro tens de vir com mais glamour ai ai salta lá para baixo ai tá a sujar e aqui a bancada ai que é esta ai que é esta prima tu já me conheces já me conheces já me conheces já te um beijo tu já me conheces ai eu já te vi mas esta merda é um choque belo para-choques olha lá epá oh nininho ai que gira que ela é oh nininho esta é gostosa fica com esta faz a do quadrado obrigado eu ai faz um quadradinho faz um quadradinho para a gente já fiz já fiz ai não há privado é público é para toda a gente ah olha o crona olha olha filha gostas dos movimentos do do Mironis gostas 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 também gostei ai ai que estamos todos atrás toma também toma esta ai 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 opa assim está melhor ir sim senhora ai ai tu e tu tu não conheces o Mironis Mironis ai meu primo não conheço meu primo ai eu sou vendedor e sou vendedor e de carros luxuosos opa olha para isto estamos aqui entretidos estamos aqui entretidos faço melhor que tu faço melhor que tu faz lá melhor que eu faz lá não fazes ai oh nininho tu não vais cantar para a gente hoje vai tem que pagar bem não posso cantar borla ai oh primo lança só aquele te referão aqui para esta moça que ela vai te reter e sei tocar a caixa olha aqui olha eu tocar a caixa ai pera ai que eu trouxe aqui a viola deixa ver se eu trouxe aqui na mochila ai acho que ametei-te no bolso vela ai ai olha estes músculos olha 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 estes músculos aaaah grandes músculos ai sei lá fazer aqui um churrasco alguém quer servir de uma churice uma mercela menina isso é para você olha 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 menina para você beijinho olha toma 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 la molencia e la prenses noa ai olha aqui olha o mironis imagina o mironis assim sem camisa ai estou a dançar e estou a dar tudo não vês ai ai tu não vês que vem com o sapato a combinar com o casaco estou a estrear hoje são vendedores somos são vendedores de carro luxuoso carro luxuoso tu queres comprar carro ou queres ir no meu carro hoje tem mercedes tem mercedes lá fora é mercedes 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 taxi é lá estou a sentir este clima aqui cada vez mais perto opa oh oh chefe tu pagaste mas tu pagaste para estar aqui este não é teu este tu não pagaste de evidência ai quem este maltrapilha é oh oh ninho não tô a gostar deste aqui da pinta deste e pera e pera não foi o cigano nos igreos não fez nada só a gente oh senhor genti não fez nada a cigano ser a gente adj estão aqui invadir a zona da gente aí mas isso já não há respeito a gente paga tem dinheiro na mão esta festa privada fecha a porta ó nininho vem para cantar para aqui para baixo nininho olha 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 o que é que está para aqui e olha o nininha canta para gente canta para gente nininha queres que eu cante ai que tu cante isso cantas também opa ele está a chatear vai clarinha se tivesse problemas diz chamai o Inem seu guarda, saudações chamai o Inem ai seu guarda, ajude o meu amigo, o Nininho que ele ia tocar agora faz favor seu guarda, ajude, por favor ai Nininho caiu Nininho, estás bem Nininho ai agora o menininho já partiu ai senhores ai senhores que é o meu nininho ajude o meu nininho ajude o meu nininho é o vilão de ouro Nininho ai que estes guardas nunca fazem nada ao seu dever ai ajude o nininho baixem lá esse som tu não me quiseste ai como é que se é o meu Inem o Inem o Inem sangai oi sangai oi sangai oi sangai oi sangai oi ai caras do meu vinho ai olha este boi aqui a gozar contigo Nininho tu a passar mali ai sangai oi sangai oi tu a passar mali que é o meu que é o meu e o meu que é o meu amém no que é o meu que é o meu